Estas conversas entre a estudante da Universidade Federal de Uberlândia e o professor da instituição fazem parte das provas anexadas ao processo administrativo instaurado pela própria instituição. Em um dos trechos, o professor Enio Pedrone Bandarra, que também é coordenador de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Mecânica, orienta a aluna que recebe uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, a transferir uma parte do dinheiro para a secretária do curso e o restante para o filho dele. Os comprovantes mostram que a servidora pública recebeu R$ 1.000 e o filho R$ 875. Em resposta aos comprovantes, o professor ainda complementa, dizendo que a secretária agradeceu imensamente. Em depoimento à UFO e também à Polícia Federal, que começou a investigar o caso nesta semana, a estudante relatou que estas transferências aconteceram entre fevereiro e agosto deste ano, sempre sob orientação do docente, a quem o recurso seria destinado. Na versão dela, tudo teria começado quando procurou a coordenação do curso para cancelar o recebimento da bolsa depois de ter conseguido o emprego. Segundo a FAPEMIG, o beneficiário do recurso deve ter dedicação exclusiva ao programa de pesquisa para receber o incentivo, além de ser proibido de fazer transferências da bolsa para outras pessoas. Mesmo assim, o professor teria orientado a aluna a transferir o dinheiro, alegando que o cancelamento do benefício poderia gerar um prejuízo à universidade que perderia a bolsa e que repassaria o valor a estudantes de baixa renda, que precisavam se manter no curso. A estudante começou a suspeitar da atitude do professor quando conversou com outras bolsistas que estavam recebendo a mesma orientação para realizarem transferências do valor da bolsa para a secretária, o filho e o orientando do professor, como mostram essas outras conversas. Ele orienta a outra aluna a transferir o dinheiro, através do sistema PIX, para dois alunos. Um seria o orientando do docente e o outro, o filho. Diante desta situação, elas decidiram denunciar todo o esquema. A reitoria da Universidade Federal de Uberlândia comentou o caso através de uma nota, informando que recebeu as denúncias contra o professor e instaurou um processo administrativo disciplinar. A nota diz ainda que a comissão responsável ainda está investigando o caso em caráter sigiloso. E, ao final, o caso deve ser enviado à Procuradoria Federal, onde será julgado. Mas, mesmo questionada, a universidade não informou um prazo de quando isso deve ocorrer. Nós entramos em contato com o professor Enio Pedoni Bandarra. Através desta mensagem, ele informou que participa de um congresso fora da cidade e, por isso, não gravaria entrevista. Mesmo assim, disse que tomou conhecimento do processo administrativo e está estarrecido com a denúncia, que considerou infundada. Disse ainda que provará que se trata de um mal-entendido, se dizendo inocente. Então, vamos lá.